Mais um V, mais um L Moça bonita quer que você tem Mexeu mais do que o esperado com o GG Sou da Bahia toda, mas pensando bem Vou dar um pedaço pra você Mas sou da Bahia azul Meu mano, isso não funciona com essa mulher Tô mergulhado de cabeça, era só pra molhar o pé Ela falou que apaixonou, eu boto fé Como uma apaixonada, quem não me quer? O objetivo era só te pegar Fazer um love maneiro, sem ter que me apegar Peguei você, e o coração bateu E o que eu posso fazer, cê leva sorte do que eu Eu apaixonei, nem deu tempo de chama Samu, apaixonei, meu Deus Acho que eu tomei luz Apaixonei, nem deu tempo de chama Samu, apaixonei, meu Deus Acho que eu tomei luz Moça bonita quer que você tem Mexeu mais do que o normal com o coração, bebê Sou da Bahia toda, mas pensando bem Vou dar um pedaço pra você Mas só um pedaço Meu mano, isso não funciona com essa mulher Tô mergulhado de cabeça, era só pra molhar o pé Ela falou que apaixonou, eu boto fé Como uma apaixonada, quem não me quer? O objetivo era só te pegar Fazer um love maneiro, sem ter que me apegar Peguei você, e o coração bateu E o que eu posso fazer, cê leva forte do que eu Apaixonei, nem deu tempo de chama Samu, apaixonei, meu Deus Acho que eu tomei luz Apaixonei, nem deu tempo de chama Samu, apaixonei, meu Deus Acho que eu tomei luz Apaixonei Faz o V, faz o L Faz o V, faz o L Faz o V, faz o L Apaixonei Faz o V, faz o L Faz o V, faz o L Faz o V, faz o L Apaixonei Avalor dance Existir boa טוב VE a 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 VE a